No último domingo, o jornal O Globo e o programa fantástico da Rede Globo trouxe para todos nós um grave alerta que está em curso aqui no Parlamento. Ao mesmo tempo em que há duas semanas foram apresentados aqui o conjunto de projetos e leis das chamadas 10 medidas de combate à corrupção proposto pelo Ministério Público Federal, ao mesmo tempo um conjunto de matérias tramitam na Câmara dos Deputados e também aqui no Senado, que podem não somente impedir a apreciação das 10 medidas, como retroceder os instrumentos que dispõe hoje o Ministério Público para combater a impunidade. Eu trago, eu reproduzo aqui este alerta, Sr. Presidente, porque não pode acontecer no Brasil, após a Operação Lava Jato, a mesma consequência não pode decorrer aqui, o mesmo que ocorreu na Itália após a Operação Mãos Limpas. O que nós vimos e assistimos na Itália após a Operação Mãos Limpas foi a constituição de um aparato de projetos de lei e de leis que foram sancionadas, inclusive posteriormente pelo Primeiro-Ministro Belusconi, que buscavam salvar aqueles que foram atingidos na chamada Operação Mãos Limpas lá na Itália, no conjunto de ações da Operação Mãos Limpas na Itália. O mesmo fenômeno não pode ocorrer aqui. No Brasil, o capítulo posterior à Operação Lava Jato tem que ser um capítulo que orgulhe o povo brasileiro no sentido de criarmos instituições fortes de combate à corrupção. A colaboração premiada, por alguns ditos, delação premiada, foi um desses institutos dentro da lei de combate à corrupção que foi aprovada por esta Casa. Mas, ao mesmo tempo, aqui nesta Casa, aqui no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, tramitam um conjunto de matérias que inibem a atuação do Ministério Público. Só para ter uma ideia, só para ter uma ideia, na Câmara existe uma Comissão Especial de Alteração do Código Penal. Nesta Comissão Especial já foram apresentados 80 projetos de lei. Destes 80 projetos de lei, 44 deles foram apensados depois do início da Operação Lava Jato. Vou somente citar algumas dessas matérias que representam este risco de retrocesso. O projeto de lei 4442, de 1991, aqui no Senado, o PLS 233, de 2015, a medida provisória do Executivo nº 713, de 2015, que altera a lei anticorrupção e que regula o Instituto do Acordo de Leniência, o projeto de lei 13.245, o projeto de lei 4372, de 2016, aqui no Senado, o PLS 123, de 2016, o projeto de lei 8.045, de 2010. Essas são somente alguns exemplos de matérias que representarão um retrocesso enorme. Nos últimos anos, a Operação Lava Jato revelou para nós todos as minúcias da corrupção no Brasil. Logo em seguida a isso, nós não podemos aceitar que os projetos que vieram para retroceder nos instrumentos de combate à corrupção triunfem. Eu quero aqui me ater a uma das matérias que nós poderemos, dentro de pouco tempo, votar aqui no plenário do Senado, e que eu expressei a minha divergência quando tramitou na Comissão de Constituição e Justiça. É o PLS 233. E essa matéria dispõe sobre o inquérito civil e procedimentos usados pelo Ministério Público para a colheita de provas. A partir das provas colhidas no inquérito civil, o Ministério Público ajuíza importantes ações. A ação civil pública e ações de improbidade administrativa. São instrumentos de combate à corrupção. Só para dar alguns exemplos paradigmáticos do que representa isso para o Ministério Público. Decorrente, senhor presidente, da investigação civil na Lava Jato, feita pelo inquérito civil, foram ajuizados cinco ações de improbidade administrativa, que cobram R$ 4,47 bilhões para serem devolvidos aos cofres públicos. Foram as provas colhidas em inquéritos civis pelo Ministério Público que embasaram mais de 20 ações na Justiça em relação à usina de Belo Monte. Serão provas colhidas em inquéritos civis que pautarão a responsabilidade ambiental no mais grave crime ambiental da história do Brasil, que é o caso do acidente de Mariana. Levantamento feito pelo Ministério Público, senhor presidente, revelou que desde 2013 foram ajuizadas 5.445 ações de improbidade administrativa contra agentes públicos, que, por conta das suas ações, os agentes públicos causaram prejuízo aos cofres públicos. Em relação ao ano 2013, o Ministério Público propôs 3.143 ações e instaurou 9.881 procedimentos de investigação relacionados à improbidade administrativa. Já em 2014, foram contabilizados 2.002 ações e 11.405 procedimentos de investigação. Para 2015, o estudo aponta 300 ações propostas, 6.118 procedimentos de investigação até o dia 22 de maio. Esse diagnóstico abrange ações do Ministério Público nos Estados e no Distrito Federal. Se aqui o plenário do Congresso, o plenário do Senado, perdão, aprovar o projeto de lei 233, o inquérito civil passa a ser um procedimento de investigação burocrático. Serão retiradas atribuições centrais do Ministério Público. Todos esses feitos e essas ações, inclusive, repito, a atuação no âmbito da Lava Jato, serão prejudicados. O pretexto, no meu entender, senhor presidente, não cabe o pretexto da iniciativa que é burocratizar ou prejudicar o combate à corrupção. O que consta nesse projeto é claramente contrário ao avanço de investigações conduzidas pelo Ministério Público. Da forma como está redigido o projeto de lei 233, será severamente prejudicado o combate à corrupção. E não é à toa que ele foi estampado na reportagem que acabei de citar do programa fantástico da Rede Globo. O Ministério Público não terá, se aprovado essa matéria, não terá mais acesso a alguns bancos de dados essenciais à investigação e que até a polícia acessa. Mas esses bancos de dados são hoje considerados segilosos. Veja a incongruência que corremos o risco de praticar, senhor presidente. A polícia poderá ter acesso a bancos de dados e o Ministério Público não. Como o Ministério Público continuará sendo titular da ação civil pública, como o Ministério Público poderá dar cabo à sua função princípua de conduzir a investigação? Em nenhum país do mundo, senhor presidente, é proibido que o MP tenha acesso a bancos de dados essenciais para investigação civil, mesmo que esses bancos de dados sejam segilosos. Hoje, existem setores próprios do MP que concentram demandas de promotores e procuradores da República para acesso a esses sistemas. Se o PLS 233 passar com essa trágica redação, esses setores serão diretamente afetados, junto com diversos convênios assinados com órgãos públicos. Tem um conjunto de emendas e subemendas que foram apreciadas na CCJ. Uma delas, a Emenda 1 da CCJ, senhor presidente, ela, na prática, estabelece que a investigação do inquérito civil terá validade de apenas um ano, podendo o juiz prorrogar ou não para até dois anos. Senhor presidente, se este dispositivo já vigorasse hoje, várias investigações na Operação Lava Jato estariam prejudicadas. Eu creio que não deve ser esta a intenção do plenário desta Casa. Se este dispositivo vigorasse hoje, investigações que já decorreram um ou dois anos em que o Ministério Público é o titular da ação, não teriam a condição de ser dada a ela a continuidade. É por isso que, insisto, este projeto de lei, na forma como veio, foi aprovado na CCJ. Aqui no plenário da Casa iremos fazer todas as emendas novamente de alteração que forem necessárias. Mas, da forma que veio, com a obrigatoriedade de arquivamento no prazo de um ano, prorrogados por mais seis meses, e do conjunto do texto dessa matéria, ele inibe, atrofia, ele captura a capacidade de investigação por parte do Ministério Público. É por isso, senhor presidente, que, reitero, vamos procurar fazer emendas aqui de plenário, destaques de plenário na matéria, para que essa matéria possa seguir para a Câmara. Mas que não siga para a Câmara prejudicando, prejudicando e obstruindo a capacidade de investigação do Ministério Público. Senhor presidente, o Brasil, com a Operação Lava Jato, pode virar um capítulo histórico, um capítulo sem precedentes, melhor dizendo, de sua história de combate à corrupção. Isso só tem sido possível, não somente por honrados procuradores da República, não somente pelo juiz da causa. Isso só foi possível porque temos instituições de combate à corrupção, como a Lei Anticorrupção e o Instituto da Colaboração Premiada. A ser aprovado matérias como essas que tramitam na Câmara e ou esta do Inquérito Civil aqui no Senado, repito, nós vamos estar retrocedendo nessa legislação. Não creio que o Senado da República ou o Congresso Nacional possa, nesse momento, cumprir um papel tão deprimente. Obrigado, presidente.